Eu sempre fui uma menina com muita dificuldade de ter amizades. A vida inteira na escola sempre tive colegas, mas amigas, amigas, deixa eu chamar de melhores amigas, best friends, eu nunca tive. Aí eu tava no nono ano e eu fiz uma amizade. Ela era minha colega, a gente conversava de vez em quando, mas não passava daquilo, sabe? Não era algo da gente ir pra casa, mandar outra, por exemplo. Aí ela pegou e fez o grupo da sala de aula e nesse grupo ela colocou várias pessoas. E não era algo da escola, era algo nosso. Então no grupo que ela fez, ela colocou o namoradinho dela. E tipo, ela sempre falava dele e tal, e a gente trocava muita ideia. Aí teve um dia que eu peguei e chamei ele no privado e brinquei com ele, né? E falei assim, oi, você é meu cunhado agora, né? Você tá namorando com a minha amiga e tal, com a fulana. E ele disse, pois é, tô. E aí a gente começou a brincar de cunha e a gente passou a conversar. Só que a gente passou a conversar todo dia, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente falava tudo o que a gente tava fazendo e a gente começou a ser muito amigos. De repente passamos de cunhado para maninha e maninho. E a gente começou, maninha pra cá, maninha pra lá e não sei o quê. E a minha amiga, ela sentia ciúmes. Mas igual eu disse, eu tinha amizade, mas eu não era amiga dela, eu era colega dela. Enfim, o tempo foi passando e a gente continuou de boa. E aí a gente virou muito best friends. E passou praticamente o ano letivo inteiro. Nisso, eu já conhecia a família dele, ele conhecia a minha família. A gente falava por ligação, chamada de vídeo, conversava horas e horas. Eu conversava com as irmãs dele, conversava com a mãe dele. E tipo, a gente começou a querer se ver fora da escola. Não só conversar, como se ver também. E a gente começou a curtir. Tipo, às vezes a gente saía, fazia alguma coisa. Mas era isso. Eu tava apaixonada por ele, mas eu não ia falar nada. Eu sentia que ele também era apaixonado por mim. Mas tinha a nossa colega, quer dizer, a minha colega namorada dele. Enfim, passou a virada do ano. E aí ela pegou. E eles terminaram. E quando eles terminaram, ele veio chorar pra mim. E aí ele foi, ficou ali. É claro que eu dei meu peito amigo, né? Pra ele chorar bastante. E aconselhei. E por dentro eu tava tipo, iasss, eles terminaram. Mas por fora eu tava assim triste por eles terem terminado, né? Enfim, o tempo foi passando e a gente começou a se ver mais e mais vezes fora da escola. Aí eu tive a brilhante ideia de oferecer pra ele da gente sair meio colorido. E ele aceitou. E ali na nossa amizade colorida a gente começou a ter vários apelidinhos carinhosos. A gente começou a ficar. A gente começou a gostar mais do outro. As coisas iam melhorando e aumentando. E, acreditem, quando a gente chegou no primeiro ano, a gente caiu na mesma sala de aula. E ali a gente ficou. Primeiro, segundo ano, juntos. E quando foi pra ir pro terceiro ano, a gente tava grudada. A gente fazia tudo junto. Era aquele casal que não desgrudava do outro. Quando a gente foi fazer o terceiro ano, a gente caiu em sala separado. E foi onde começou as ciumeiras. Eu tinha ciúmes das meninas na sala dele. Eu tinha ciúmes dos garotos na minha sala. Ele tinha ciúmes de eu ir fazer trabalho na casa das minhas amigas. Então eu acabava não indo pra casa das minhas amigas fazer trabalho. Então eu também não queria que ele fosse. A gente começou a deletar todo mundo que fosse do sexo oposto. Nas redes sociais de cada um. Não pode ter homem, não pode ter mulher. Só pode se for o pai ou se for alguém. Nem primo não queria que tivesse. Nem eu com ele, nem ele comigo. E a gente começou a sufocar uma outra. A gente não tinha mais amizade. A gente... O nosso assunto parece que ele não rendia. Porque tudo que eu falava brigava. Tudo que ele falava era motivo de briga. Então a amizade foi acabando. E as coisas só foram decaindo. Decaindo, decaindo. E nisso... Acreditem. A garota que era namorada dele... Ela tipo trocava ideia comigo de boa. Entendeu? Ela não falava se eu era talarica ou não. Se ela se sentia incomodada ou não. Se ela gostava dele ou não. Mas ela me tratava de boa. Mas a gente não era amiga. Igual eu falei. Era colega. E claro que depois de eu assumir relacionamento com o namorado que era dela... A gente nem colega não era mais. Ela me tratava tipo assim... Oi, tchau. Tipo, ela não me desprezava. Mas a gente também não era próxima. Enfim, acabou que depois de toda essa treta... Ele foi fazer trabalho na casa de uma das meninas da sala de aula. Conheceu a irmã dela. A gente tretou porque eu tinha muitos ciúmes. E a nossa relacionamento estava muito ruim. A gente acabou separando. Ele ficou com uma dessas garotas. Eu acabei ficando com outro garoto também. E tipo, naquele momento me veio na cabeça, né? Poxa, eu fiz quase a mesma coisa com a colega minha, né? A gente se nomeia colega pra gente não assumir uma responsabilidade de que se chama consideração. Porque era isso que eu tava fazendo. Eu não estava assumindo meu papel de amiga. Porque eu não queria assumir o papel de consideração por ela. Entendeu? Tipo, eu realmente fui talarica. Mas o mais legal de tudo é que dependente da minha atitude, da minha iniciativa, ela não fez nada. Ela não brigou, ela não discutiu, ela não fez barrago, ela não se meteu. E eu acabei colhendo, né? Tipo, eu acabei sendo deixada e acabou que as coisas não dão certo do mesmo jeito. E foi muito bom pra mim, pro meu aprendizado, pra eu ter cuidado com quem que eu me relaciono. Mas o mais legal mesmo é que depois de umas semanas que a gente estava separado, ele veio atrás de mim, conversou comigo. E aí nós decidimos que se fosse pra gente continuar, não tinha que ser como estava. Que a gente estava se focando um ao outro. Que ele podia conversar com garotas, eu podia conversar com garotas. Mas que tudo tinha que ter um limite, só isso. Entendeu? A gente podia, assim, ter outras amizades, fazer o que a gente queria, frequentar a casa de amigos. E não ficar nesse sufoco, que a gente estava... Sério, a gente não estava mais suportando a cara do outro. Nós decidimos voltar. Hoje tem quatro anos que a gente está junto. Nós acabamos de formar no terceiro ano. E a gente está planejando se casar. Mas foi muito importante a experiência que a gente passou na escola. E esse é a história do meu primeiro amor. E eu espero que seja o meu futuro marido. Oi, meu cat, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu contei a história aí de uma menina que conheceu um garoto na escola. E isso aí de ficar chamando namorado de amiga no WhatsApp. Ficar chamando de maninho, de não sei o que. Ai, gente, comigo não falou não. Entendeu? Eu acho que eu sou um pouquinho mais limitada com isso. Você pode ser amiga, você pode conversar, você pode sair. Gente, o relacionamento tem que ser livre. Mas eu acredito que quando você pega intimidade com uma amiga, fica parecendo que o seu namorado tem amizade mais com a sua amiga do que você tem amizade com ela. Entende? Se eles fossem amigos antes de mim, beleza. Mas agora eu que apresentei estar nessa intimidade, ai, gente, acho que eu, sabe, eu colocaria um limite. Mas às vezes essa garota nem gostava desse menino, né? Porque se ela não se importava e eles acabaram terminando, algo tinha. Mas que legal que dê tudo certo, que você seja feliz, que essa história dure bastante tempo e que vocês consigam construir muita coisa na vida de vocês. E você, já se relacionou com alguém da escola e tá com essa pessoa até hoje? Me conta sua história, deixa nos comentários o que achou desse vídeo, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.